Por que a bolacha de água e sal tem furo? Tudo bem? Então, os furos da bolacha fazem com que o biscoito fique achatado e que ele não cresça no processo de cozimento. Por quê? Porque nesse processo, com os furinhos, esses furinhos justamente permitem que o vapor saia. E também são os furinhos que garantem que a bolacha fique crocante. Então, a quantidade de furinho e o espaçamento entre eles e o tamanho dos furinhos vão definir o quanto o biscoito vai ficar crocante ou não. Olá, professor. Tudo bem? Eu sou aqui para te falar que eu quero que você me ensine a como usar o ábaco. É que eu acabei de ganhar ele. Vamos para mais uma resposta do nosso Eu Sempre Que Saber? Agora, a pergunta, na verdade é uma ajuda, é do Luiz Gentili. Ele quer saber como a gente utiliza o ábaco. Olha só, acho que muita gente conhece o ábaco. Ele contou para a gente que ele ganhou um ábaco e ele queria saber como que utiliza. Primeiro eu vou falar para você, Luiz, que o ábaco surge 3 mil anos antes de Cristo, tá? Com o intuito de ajudar a fazer pequenas contas, pequenos cálculos, tá? Então, vamos lá. O ábaco da APRO, aqui, não sei se é igual ao seu, tá? Ele contém algumas unidades da matemática. A unidade, a dezena, a centena, a milhar e a dezena de milhar, tá? Tem ábacos maiores e tem ábacos menores. Cada linha contém 10 bolinhas. Mas qual é o segredo da utilização do ábaco? A gente nunca vai juntar 10 bolinhas numa linha só. Toda vez que eu for juntar a décima bolinha, eu volto e puxo a primeira bolinha da linha seguinte, tá? Então, aqui, quais são as unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 é unidade? Não, ele é dezena. Então, eu vou usar uma bolinha da dezena, tá? Vou ensinar agora a fazer números com o ábaco, tá? Eu quero fazer o número 253, tá? Então, eu vou lá na linha da centena. O importante, deixem todas as bolinhas de um lado e utilizem o outro pra fazer a numeração, tá? Então, eu vou lá na bolinha da centena. 100, cada bolinha aqui vale 100. 200. Já fiz o 200. Eu quero 253. 10, 20, 30, 40, 50. 5 bolinhas, cada uma vale 10, 50. 3, 1, 2, 3. Tá aqui o número 253, tá? Toda vez que você precisar fazer cálculos, você pode utilizar o ábaco, porque ele é mais fácil. Você pode fazer continhas também utilizando esse sistema de agrupamento. Espero que você tenha gostado bastante da resposta. Como se formam as cores? Olá, Sofia, tudo bem? Então, nas artes, na pintura, a gente tem o que a gente chama de cores primárias, que são cores que não podem ser obtidas pela mistura de nenhumas outras cores. Essas cores primárias são amarelo, azul, vermelho. E depois delas, então, a gente tem as cores secundárias e as cores terciárias. Tem também as cores frias, quentes e neutras. Então, como que se formam as cores a partir dessas cores primárias? Então, a gente tem a mistura do amarelo com o vermelho que dá o laranja, do azul com o amarelo que dá o verde, e do vermelho com o azul que dá o roxo. E por aí vai. E depois é uma mistura para formar todas as outras cores possíveis. Professor, eu queria saber também, por que o céu é azul? Olá, Luiz, tudo bem? Então, o que acontece é o fenômeno do espalhamento. Então, quando a luz solar atinge a atmosfera terrestre, ela se depara com vários átomos. E os principais que a gente tem na atmosfera terrestre são os átomos de nitrogênio e oxigênio. Então, a luz, sendo uma onda, se depara com várias outras ondas, ela acaba justamente dando uma maior visibilidade para a gente da onda mais bem definida, que é justamente a onda azul por conta dos átomos de nitrogênio e de oxigênio. Professor, eu queria falar mais uma coisa. Por que os vocões não existem? Qual é o vocão ativo aqui no Brasil? Muito obrigada. Beijos! Olá, Helena! Então, os vulcões se formam por conta do movimento das placas tectônicas. Então, conforme as placas tectônicas se movem, isso permite com que o magma, que fica abaixo da superfície terrestre, rompa com essa superfície e saia justamente no vulcão, causando a erupção do vulcão. Se ele não encontra uma saída, ele fica num reservatório, a câmara magmática. E, não, não temos nenhum vulcão ativo no Brasil. Há milhões e milhões e milhões de anos. Professor, em que anos os dinossauros nasceram? Nicole, até então, se acreditava que os dinossauros tinham surgido há 230 milhões de anos. Mas, cientistas acharam recentemente fósseis que comprovam a existência dos dinossauros há mais de 245 milhões de anos. Lembrando que os dinossauros, assim como todos os seres vivos, vêm de outros seres vivos a partir de diversas seleções naturais e adaptações do meio ambiente. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Oi, Duda. Então, nenhum dos dois. Na verdade, foi o dinossauro. Que, na verdade, tem várias respostas para essa pergunta. Mas a principal é que a galinha, ela descende do dinossauro, ela vem do dinossauro, numa linha evolutiva. E, inclusive, se assemelhando muito aos dinossauros. Então, numa ideia de que os dinossauros colocam ovos no decorrer dos anos, de milhares de anos, vão colocando ovos de espécies que vão se transformando. O último dinossauro que separa a linha evolutiva dos pássaros com os dinossauros foi o Aracaeopterix. Então, a partir disso, a gente pode dizer que começaram a surgir as aves. E, justamente, as aves que vão se multiplicando, se dividindo em espécies e dão origem, então, à galinha. Então, a princípio, a gente pode dizer que quem veio primeiro foi o ovo. E foi o ovo de dinossauro. O professor Júlio, qual é a maior árvore daqui do Brasil? Oi, pessoal. Respondendo a mais uma questão do Eu Sempre Quis Saber. A pergunta é da Helena Gentilha. A maior árvore do Brasil é o Jequitibá Rosa. Ele pode medir até 50 metros de altura e chegar a 500 anos de idade. Ele é considerado o rei da Mata Atlântica. Espero que você tenha curtido a resposta. Prof, a minha pergunta é quando foi fundado o projeto Abraço Seu Bairro? Mais uma resposta do nosso Eu Sempre Quis Saber. A pergunta é do Nicolas. O Abraço foi fundado em 2001. Ele é um projeto social do Sírio-Libanês que tem como missão trazer atividades de saúde e lazer para a comunidade do bairro da Bela Vista. Se vocês repararem, lá no nosso canal o logo do Abraço está de roupinha nova porque esse ano ele completa 20 anos. Espero que você tenha curtido a resposta. Minha pergunta é se já tem uma data prevista para a volta presencial do Abraço. Oi, Jean. Jean, essa é a pergunta do milhão. Então, antes de dizer se sim ou se não ou de dar uma data certa vou propor uma reflexão aqui. Então, nem toda a população brasileira ainda tomou a vacina ou seja, se imunizou. Muitas pessoas não tomaram a segunda dose e muitas outras não tomaram nem a primeira principalmente os mais jovens. Então, como o Abraço atende muitos participantes de diferentes faixas etárias e o Abraço também segue todos os protocolos de segurança por enquanto a gente ainda não vai voltar presencialmente. Então, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou que a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança e tem que se cuidar muito ainda. Então, usar máscaras, lavar as mãos utilizar álcool em gel não fazer aglomeração não é isso? Então, por enquanto a gente não consegue voltar as aulas presenciais do Abraço. Mas, claro que todos nós queremos muito retornar e assim que a gente tiver uma data específica a gente vai dizer para todo mundo. Mas, por enquanto ainda não tem uma data definida principalmente para as rotativas para os mais novos. Então, eu peço paciência para todo mundo que assim que a gente conseguir voltar da forma mais segura da melhor forma possível para todos os participantes de todas as faixas etárias a gente vai comunicar a todo mundo e também vai retomando aos pouquinhos seguindo também todos os protocolos de segurança para garantir a segurança e a saúde de todo mundo. Tá bom? Então, a resposta na verdade é ainda não sabemos e vamos esperar e continuar conversando se relacionando conversando por aqui pelo meio digital. Tá bom? Estamos aqui sempre sempre dispostos e disponíveis para vocês. Então, é isso, gente. Um forte abraço. Por que o arco-íris é colorido? Respondendo mais uma pergunta do nosso Eu Sempre Quis Saber. A pergunta agora é do Gael, filho da professora Cêntia. Arco-íris colorido. Ele quer saber isso. Então, eu vou te responder, Gael. O arco-íris, ele é colorido porque quando está chovendo ao mesmo tempo tem o sol e o que que acontece? A chuva é feita de gotinhas, certo? Essas gotinhas quando encontram a luz que é branca elas refletem várias cores. Eu vou te dar um exemplo aqui usando um CD. O CD quando a gente olha para ele ele é sem nenhuma cor mas olha só está refletindo a luz do celular e quando ela encosta no CD que tem só uma cor a cor branca ó multiplicam várias cores assim como acontece lá no arco-íris por isso que o arco-íris é colorido. Espero que você tenha gostado da resposta. Por que o quadro negro é verde? Vamos a mais uma resposta do nosso Eu Sempre Quis Saber. Quem pergunta agora é a Clara filha do professor Paulo de musicalização. A pergunta dela é relacionada a esse objeto aqui. Quadro negro. Mas não é negro? Hum é justamente isso que ela quer saber. Então na verdade o quadro negro poderia ter sido feito e fabricado por qualquer outra cor. Por que que ele é verde? Ele é verde porque a cor verde é a que melhor se adequa ao reflexo da escrita do giz. Eu vou escrever aqui ó peguei um pouquinho de giz. Então eu vou escrever aqui. Escrever um N de musicalização. Quando a gente coloca um giz colorido num quadro verde além da cor verde não cansar os nossos olhos ela também reflete melhor a cor do giz. Mas o quadro ele poderia ser de qualquer outra cor. Antigamente se usava muito falar quadro negro né hoje a gente já chama mais de lousa ou simplesmente quadro. Espero que você tenha gostado da resposta. Quem veio primeiro? A cor laranja ou a fruta laranja? Seguimos com mais uma resposta do nosso eu sempre quis saber. Agora quem faz a pergunta é a Dora também filha do professor Paulo. A pergunta dela laranja então vamos a sua resposta quem surge primeiro é a laranja tá a laranja ela tem a sua origem na índia em meados do século 19 a cor laranja ganhou esse nome em homenagem à fruta então quem surgiu primeiro foi a laranja espero que você tenha curtido a resposta Música música Transcrição e Legendas Pedro Negri